Música Oi, vamos lá pessoal, só mais uma semana de aula Na próxima semana vai ser pouquinha coisa, vocês vão ver, vai ser mais revisão Eu vou gravar esse vídeo pra vocês, mas restante tudo lá que eu te livre Ou o futuro do primeiro ano, tá? Vocês sabem, vamos lá, larguei as mãos Na semana, não lembro qual foi a semana, mas tem uma semana que eu dei o dobro Lembra? O dobro é multiplicado É multiplicar por 2, ó, multiplicar por quê? Porque é sinal de vezes Vamos lá, qual é o dobro de 3? Aí eu vou fazer, ó, vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6 Aí, então, isso daqui, ó, é dobro Multiplicar por 2 E o triplo, que é o que eu vou ensinar pra vocês hoje É, molezinha, né? Com certeza é vezes 3 É multiplicar por 3 o triplo É, então vamos lá 3 vezes 5 Vai dar 15 Se vocês estão estudando tabuada, vocês vão conseguir entender Que na tabuada de 2 é o dobro Na tabuada de 3 é o triplo Ó, se vocês fizerem a tabuada de 2 De 2, de 3 Vocês vão achar o resultado do triplo E aqui os de 2, vocês vão achar o resultado do dobro De qualquer outro número, ó 3 3 3 vezes 2 3 vezes 2, 6 Beleza? Então, ó, não tem dificuldade não de triplo não Triplo é isso aí Multiplicar por 3 Multiplicar por 3 é triplo Então, ó, qualquer dúvida, chama lá no privado Essa aula aqui é bem rapidinha mesmo Porque não tem muito o que explicar Ó, valor do termo desconhecido, pessoal Vocês É, eu espero que vocês não tenham dúvidas sobre isso Ó, quadradinho Menos 18 É igual 18 não, vai mais rapidinho Menos 6 É igual a 6 Aí, o que que eu vou fazer? Vou repetir o quadradinho Vou botar Porque aqui é sinal de menos Aqui vai virar sinal de mais Vou botar o 6 Igual 6 Não, vamos mais rapidinho Tá errado Aqui é igual Mais 6 Que é igual a 12 6 mais 6 12 Vou repetir o quadrado Vou botar o sinal de igual E vou colocar o resultado Esse aqui é o resultado do Do Termo desconhecido Do termo desconhecido Tá bom? Beleza, então Não teve dúvida Beijo Até a próxima isaula